e todos bem-vindos a mais um vídeo com o canal humanos hoje eu tô mais uma vez aqui com ele para mais um episódio da nossa série de viajão estrela nessa manos então partiu aí para Belo Horizonte mano tô aqui em Cuiabá galera tô aqui em Cuiabá e já e já vamos partir para Belo Horizonte não mas é isso aí vamos partir para Belo Horizonte e bora começar com a nossa viagem mano só tem aqui o freio de mão vamos começar com a nossa viagem estamos aqui com o paradis G7 galera G7.200 né porque a última vez eu gravei com G6 e agora eu tô com G7 já estamos quase saindo aqui de Cuiabá galera e o sinal já tá fechando já para nós né galera olha aí vamos esperar aí né mano então antes de tudo deixa o seu like aí se inscreve no canal se tá no fone inscrito e ative o sininho das notificações para quando sair vídeo novo você tá recebendo tudo Beleza mano só termina aí para Belo Horizonte galera a viagem é bem longa galera eu acho que nem vai dar para gravar tudo até o nosso tempo acabar né galera que a viagem é bem longa galera de Cuiabá para Belo Horizonte mas vamos que vamos galera deixa seu like aí a meta de likes é de 8 likes mano então se você não deixou like ainda deixa seu like aí se inscreve no canal e mano o canal do meu primo vai tá aqui na descrição então se você não é inscrito no canal do meu primo passa lá o canal dele é muito legal de tutoriais beleza mano então se você não é inscrito deixa seu like lá se inscreve no canal dele que tá aqui na descrição e só hein Galera, ao longo da viagem eu vou ficar um pouco calada aí Pra vocês escutarem mais o barulho do ônibus e tal, beleza galera? Tchau Tchau Nossa senhora, tá vendo galera? Tá vendo como é que a pessoa fecha? É muita cara de pau É aí galera, vocês viram aí que nós tomamos uma fechada aí, mas tá suave né galera? Vamos continuar aí a viagem Tchau Aí ele aí na nossa frente hein galera Olha aí, já tá fechando de novo galera Ah, nossa senhora viu Até passar ele logo né galera Já me fechou de novo Você vê a freada que ele deu ali né galera Vai agora continuar a viagem E aí Tchau 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 Tchau, tchau. Olha esse pedágio, galera Pra mim, todos os pedágio do Evibus devia ser assim Olha esse pedágio, que bonito, galera Bonitão, mano Bom, galera, hoje eu tô esquecendo de tudo Tô esquecendo de falar qual que é a aviação Tô esquecendo de falar com os passageiros Tô esquecendo de tudo, hein, galera Olha aí, olha aí, olha aí Mano, mas esses caras do Evibus É muito, nossa, eu vou nem falar nada, não, galera Tchau, tchau Morrinha aqui é difícil pra subir, hein, galera Galera, eu tô tentando gravar vídeo todo dia pra vocês, beleza, irmãs? Tá sendo bem cansativo, mas Depois que acabou as aulas aí Tá bem mais fácil gravar vídeo todo dia pra vocês aí Então deixa o seu like e se inscreve no canal, beleza? E aí Tchau. Tchau. Beleza, mano? Tamo junto, falo, valeu, é nóis e fui.